Eu sou Ana Estela Dades, sou professora associada da Faculdade de Odontologia e pesquisadora do Instituto de Estudos Avançados da Universidade de São Paulo. Eu queria manifestar aqui o meu repúdio ao projeto de lei 529 de autoria do governo João Dória e em tramitação na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. Nesse momento que a gente vive uma grave crise sanitária e econômica, é a universidade, a unidade acadêmica, científica e da área da saúde que tem atuado ao limite de suas capacidades e tem feito a diferença. É o seu acúmulo que tem nos permitido ver uma saída para a grave crise que a gente vem enfrentando e para os grandes desafios que estão colocados. Essas conquistas estão ameaçadas por esse projeto de lei. A solidez do sistema científico e tecnológico do Estado de São Paulo está alicerçada nas universidades públicas e na FAPESP. E esse projeto de lei ataca frontalmente as universidades públicas e a FAPESP. Então eu queria manifestar aqui o meu repúdio e a minha grande preocupação com esse projeto de lei que eu espero não seja aprovado. Legenda Adriana Zanotto